Esta é a 6ª edição da tradicional desfolhada da parte cultural da OCDE. Este ano celebramos 10 anos de existência, sempre na área sociocultural, basicamente, esportiva e xadrez. Hoje, a turnidade desfolhada, estamos bastante comigo para desfolhar. Uma assaia garantida pelo Grupo Acabalamos, Pedras Salgadas, em participação, para a colaboração com a OCDE. Já há vários anos trabalhamos juntos, não só com essa associação, mas também tentamos sempre dinamizar, tanto com essa aldeia como com as aldeias, tentar juntar as aldeias, com o Alcão, Pedras, Borges, Almeida. E vocês também participam em atividades desenvolvidas por outras associações? Sim, é o caso do Carnaval, da Lagoa de Lanos, o caso da Marcha Popular de São João, pela Crepes, na Feira do Melo, pela Cama Municipal, com também xadrez e uma barraca de exposição. Estamos também no dia das associações para a mostra de xadrez. Nos tempos de hoje, está sendo um bocadinho difícil, porque estamos com pouco pessoal. E a entreajuda entre todos nós é fundamental. E hoje em dia é um bocadinho difícil termos a união dos poucos que somos hoje. E hoje em dia é um bocadinho difícil termos a união dos poucos que somos hoje. Obrigado.